Bom, meus amigos, a minha atividade, eu sou engenheiro da Petrobras e dentre as várias atividades que a Petrobras realiza, encontrar o petróleo é um trabalho do geólogo, que o geólogo trabalha na exploração. Mas mesmo nessa atividade inicial, o engenheiro já contribui, porque para que você viabilize a exploração em águas profundas, para que você perfure um poço na floresta amazônica, no sertão nordestino, você precisa que o engenheiro já encontre soluções ou equipamentos que viabilizem essa perfuração. Depois da descoberta do petróleo, começa a fase de produção do petróleo. É aí que o papel do engenheiro se acentua. E um projeto de engenharia, de produção, envolve as várias especialidades da engenharia, desde a engenharia de reservatório até a engenharia de equipamento, construção de poços, planejamento, processamento, são necessários para você poder viabilizar um projeto de produção. A atividade do engenheiro seria buscar soluções que reduzam o investimento, que viabilizem a produção, reduzindo o investimento, reduzindo o risco, que é uma atividade de risco, e com uma solução ambientalmente responsável. O Polo Pressal reúne uma série de características e é um prato cheio para os engenheiros. E a Petrobras é uma empresa que reconhece como sua principal riqueza o capital intelectual. E a Petrobras tem muitos desafios a serem vencidos nos próximos 10, 20, 30 anos. O Pressal é apenas um deles. Nós temos diversos outros desafios a serem vencidos. Se você gosta de sonhar, se você gosta de realizar os seus sonhos, se você gosta de empreender, a Petrobras é a empresa certa e ela tem inúmeras oportunidades. E quem tem criatividade, que gosta de desafios, a Petrobras é a empresa certa para trabalhar.